Olá, pessoas incríveis de Ark, Legbug e Survival, seus lindos, maravilhosos e cheirosos do bumundurinho, como vocês estão, meus amores? Bora hoje domar o Astro Citrus, o baleião Space Wall do Ark Genesis, de um jeito ridículo de fácil. Vocês estão vendo elas voando aí em volta de mim e hoje eu vou te ensinar de um jeito muito fácil. Eu sei que tem vídeo aqui no canal, aquele outro vídeo é pra quem não quer perder efetividade doma. Esse aqui é só pra quem quer domar e não vai, né? É só pra domar, entendeu? Tu entendeu? Se você quiser efetividade doma, doma com canhão do jeito que eu ensinei no outro vídeo. Vou deixar aqui nos cards pra vocês. Se você quiser só domar, vou te ensinar um jeito ridículo de fácil. Hoje, aqui, nesse canal, mas é apenas para inscritos. Por que facilidades assim, meu amor? Só pra inscritos. Você já se inscreveu neste canal? Então, bora! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Para domar o baleião, você vai precisar de uma roupa de perigo. Vocês estão olhando o meu look, né? Um MAC. Pode ser aquele MAC normal mesmo. Não precisa ser BP, nem MAC melhorado, nada disso. Mas você vai precisar de um MAC. Vou mostrar pra vocês o que é que tem no inventário dele. Tem MCCM, módulo de canhão de cerco MAC. Você vai precisar desse módulo aqui. Munição pra esse módulo. É uma só, tá, gente? Mas aqui tem mais de uma, porque, né? É a Ark Survival Evolved e tudo dá errado nesse jogo. Aqui tem um pouquinho de elemento também, pro inventário do MAC. E a ração extraordinária, que é o que a gente usa pra domar a baleia que peida glitter. Certo? É só isso. Tá tudo tranquilo, tudo fácil pra ti. O que você vai fazer? O seu Astrocitrus estando na mira, você vai pegar o tirinho da arminha do MAC mesmo e vai dar uma rajadinha nele. Um tiro só, tá, gente? É só pra acertar o tiro nele mesmo e ele vir te bater, porque ele vai ficar revoltado. Eu acho que já acertou. Olha lá, ele vai vir bater na gente, tá vendo? Vai afastando aqui, ó, na região onde você escolheu pra domar o seu Astrocitrus. E deixa ele o máximo perto do chão possível. Tá vendo? Ele vai ter que entrar aqui nessa região pra eu conseguir domar. Então eu vou pegar e vou mirar na cabeça com o canhão do MAC. É isso! Só isso, pole! Só isso! É um tiro só na fuça com o canhão do MAC. Ó, o MAC tá na posição de canhão. E ele já cai. Quando o Astrocitrus cair, se você por um acaso não conseguir pular, tá vendo? Ó, mesmo ele estando perto aqui do chão, eu não tô conseguindo pular alto o suficiente pra abrir o inventário, tá vendo? Ó, ele aparece muito rapidinho e eu já tô passando direto. O que você pode fazer? Você pode ou fazer uma estrutura pra você subir em cima, ou então usar mesmo um dino como escada, tá? Claro que se você tiver armadura tech, gente, você faz isso com a armadura tech, voa. Se você tiver o rover, melhor ainda, né? Você posiciona ali do lado e sobe. Mas, ainda assim, você consegue, né, pegar algum dino seu aqui, usar de escada, pular pra chegar perto o suficiente. Abre o inventário, põe a ração rapidinho e pronto. Aí é só esperar o seu Astrocitrus domar. Pole e narcótico precisa. Se você domar na ração, não precisa. É isso, tá domado o Baleão que peida Glitter, uma das criaturas mais bonitas de Ark Genesis. Olha pra isso, gente. É uma belezinha. Se você quiser saber as habilidades, exatamente o que ele faz, tudo certinho. E como domar ele com uma eficácia melhor do que esse daqui. Lembrando que quanto mais dano durante a doma ele toma, menor eficácia, menos níveis ele vai subir. Assiste o vídeo que eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo. Aquele jeito lá com o rover e os canhões que eu mostrei aqui no outro vídeo. Doma com mais eficiência, certo, mano? É isso, meus amores. Um beijo e um queijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.